E aí minha mistura, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dinho do canal MCS Misturado E hoje eu vou mostrar pra vocês aí o game Rio 2016 É um game produzido pela Neliz Game E é um game que foi produzido por uma empresa que eu já falei que é sul-coreana A gente vai testar aí o tiro com arco Bem, a gente tem aí alguns jogadores online Eu não sei dizer se eles estão jogando no mesmo momento que eu, mas tudo bem A gente tem que acertar com uma pontuação maior Você controla aí o arco com o dedo E tem que ir todos os segundos aí pra acertar Eu gostei dessa forma aí O jogo realmente tem acessibilidade bem bacana mesmo Eu curti bastante E tô testando aí Mais uma vez pra gente Já ganhei um set, né? São três sets Como qualquer um jogo na... Como na maioria dos jogos existem sets Então, esse também funciona como set Uau, seis pontos Eu poderia fazer melhor, né? Eu tô tentando ver se eu faço melhor aqui Eu não sei se existe alguma forma melhor de conseguir Mas em qualquer outro momento eu vou fazer outro teste aqui com esse game Pra vocês entenderem Já faz bastante tempo, né? Que eu não faço vídeos assim gravar Os últimos vídeos que eu fiz foram lives E logicamente Eu vou trazer lives ainda aí pro canal outras vezes Mas em especial esse game aí Que eu gostei bastante Ele tá até bem classificado lá no... No Play Store Tem muita gente que... Tem muita gente que é favorável aí o game Eu também sou um desses que curti E que darei uma nota bem legal pra ti Ainda não testei as outras missões Só apenas essa Uau, consegui acertar 10 pontos Vamos ver agora É porque eu vou concorrer novamente, né? Eu venci o usuário dos Estados Unidos Vamos para o próximo Vamos enfrentar um argentino agora 30 metros Vamos ver quantos pontos eu passo em 30 metros Uau, 10 pontos Nossa, velho Eu não sabia que ia conseguir, não Segunda tentativa Não, aí não Sobe, tá aparecendo um segundo Aí Uh, soltei sem querer Comecei bem, mas... Tudo bem Uau, 5 pontos É, 2 sets 2 sets o quê? 2 pontos Uh, deixa eu ver Solta Uau, 7 pontos Eu queria acertar o DR de novo Mas acho que foi sorte de principiante mesmo Mas beleza Vamos lá Uau Até que eu não sou tão ruim aí nesse jogo E eu espero que eu consiga Pelo menos vencer aí 3 sets Beleza Dois sets 2 sets Só falta agora o último Vamos ver se a gente consegue ter sorte aí Uh, 9 pontos Uau Vamos usar a segunda tentativa 9 pontos Mentira que eu tô bom assim Último, 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 último Uau É, razoado Mas foi legal Beleza Vencedor aí Eu espero que vocês tenham gostado aí do teste do game Baixa lá na Play Store E espero Que a gente consiga fazer umas games legais com ele Até a próxima E Fui Tchau